Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Horário de verão começa neste fim de semana. À meia-noite de sábado, os relógios devem ser adiantados em uma hora nas regiões sul-sudeste e centro-oeste do país. Brasil já tem 4 milhões e meio de microempreendedores individuais formalizados com direito a benefícios como aposentadoria e salário maternidade. E ainda, liberados 12 milhões e 200 mil reais para as cidades aumentarem ações contra a desnutrição infantil. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!